Quantos livros você conhece que mudaram o curso da literatura fantástica? E aí, tudo fantástico com você? Pois é, quando a gente pensa em obras que impactaram diretamente o fantástico nas suas vertentes principais, vamos tomar aqui a fantasia, o gótico e a ficção científica, alguns livros, algumas histórias vêm à nossa cabeça. Por exemplo, dentre outras obras, a Utopia, de 1516, de Thomas More, é muito relevante para o desenvolvimento da ficção científica. Da mesma forma, quando a gente pensa na fantasia moderna, O Senhor dos Anéis, publicado ao longo da década de 50, também tem esse papel. Da mesma forma, quando a gente pensa no gótico, como não pensar no Castelo de Otranto, de 1764, para o desenvolvimento do gótico nos séculos seguintes? Mas nessa lista aí, puxa a sua cabeça. Quantos são livros de contos? Quantos são coletâneas, antologias de contos? Nesse campo, poucas obras foram tão impactantes quanto Fantasma Goriana, a obra que fomentou a criação da criatura de Frankenstein e do vampiro. Compilada e traduzida em 1812 pelo escritor e tradutor francês Jean-Baptiste Benoit Ries, Fantasma Goriana reúne a tradução de oito narrativas sobrenaturais alemães, que foram escritas por quatro escritores diferentes. A maioria das histórias vieram dos dois primeiros volumes do livro Gespen Tabua, de 1811, O Livro dos Fantasmas, obra publicada em cinco volumes entre os anos de 1810 e 1815, por Johann August Appel e Friedrich Lahn. Fantasma Goriana tira o seu nome de Fantasma Goria, que é um show de horrores com lanternas em que imagens sobrenaturais de esqueletos e demônios surgiam diante do público. O nome tem raízes em fantasmas, cuja raiz vem do latim fantasma, ou seja, fantasia e alucinação. Lembrando que eu explico em detalhes essa história evanescente do Fantasma ao longo da história da humanidade, aqui na coletânea Contos Clássicos de Fantasma, publicado pela editora Ex-Máquina e em parceria com a editora Sebo Crepecida. Vou deixar aí embaixo, no link na descrição, aqui tem, além de vários contos sobre fantasmas que atravessam os séculos, também tem uma longa introdução, um longo estudo meu sobre essa criatura sobrenatural. Fantasma Goriana é famosa por duas razões. Primeiro, por ter sido um importante disseminador na literatura francesa, do alemão Schauer Literatura, literatura de calafrios, que era o equivalente alemão à literatura gótica das ilhas britânicas. Mas o principal legado literário dessa obra foi sua influência direta sobre o que é conhecida como a noite mais bizarra da história da literatura. Estou falando aqui da noite de 16 de junho de 1816, no casarão suíço chamado Vila de Odate. Nesse local, o poeta Lord Byron e seu médico John William Polidog receberam como companhia de férias o casal formado pelo também poeta Percy B. C. Shelley e sua noiva Mary Volsona Crafty Godwin. Acompanhando os dois, estava a meia-irmã de Mary, Claire Clermont. A ideia do Quinteto era passar o tempo navegando no lago em frente à Vila de Odate. Mas 1816 ficaria conhecido como o Ano Sem Verão, devido à alteração climática que a Europa sofreu por causa da forte erupção do vulcão Tambora, no outro lado do mundo. O vulcão, que tinha entrado em erupção em abril de 1815, lançou uma nuvem de cinzas no hemisfério norte, provocando chuvas e tempestades, quando seria verão, em 1816, na Europa. Aborrecido com a chuva e sem poder em sair do casarão, Lord Byron sacou um livro com oito histórias de horror. Ao fim da leitura, Percy B. C. Shelley teria se levantado e se afastado do grupo. Byron e o médico Polidog foram ver como ele estava e encontraram o jovem poeta com o suor gelado de horror descendo pela testa. Ele disse que, durante a leitura do livro, teve uma visão em que viu uma das moças com olhos nos seios. Que livro foi esse que provocou alucinações em um dos grandes poetas românticos da Inglaterra? Fantasma Goriana. Nesse clima, inspirado pelo Fantasma Goriana, Byron propôs ao grupo um concurso de contos de horror em que cada um ali criaria sua história. Eles foram deitar, segundo os registros, após a Hora do Demônio, que no folclore corresponde ao horário entre meia-noite e quatro da manhã. Impactada pelas histórias que tinham vido, às duas horas da manhã, Mary Shelley acordou com a luz da lua entrando pelo seu quarto e despertou. Nesse estado, ela teve um wake dream, ou seja, um sonho desperto, e viu diante dela um jovem estudante que dava vida a uma criatura montada por ele. Quando o grupo se reuniu novamente, a jovem Mary contou sua história e, segundo se relata, Percy Brice Shelley entrou em delírio. Ele não acreditava que a sua jovem noiva criaria o horror e seria publicado como Frankenstein. Byron, por sua vez, rascunhou o início de história, mas logo abandonou a ideia. Percy Brice Shelley preferia a poesia e não a prosa, por isso que ele não continuou na tentativa de escrever um conto de horror. E a meia-irmã de Mary, Claire Clemente, nem chegou a tentar. O médico John William Polidori, porém, resgatou a ideia inicial descartada por Byron. Três anos depois, em 1819, o rascunho da história, escrita sob o impacto da leitura de Fantasma Goriana, se transformaria em outro monstro, na forma do conto O Vampiro, de John William Polidori. A obra que criou o vampiro como o conhecemos hoje. Sedutor, aristocrata, misterioso e imoral. Ou seja, um retrato perfeito de Lord Byron, baseado nas lembranças do jovem médico. Isso quer dizer que os dois grandes monstros da literatura do século XIX têm sua gênese profundamente conectada à Fantasma Goriana. Lembrando também que, pelo Sebo Crepsidra e a Ete Editorial, você tem disponível no Brasil essa história do John William Polidori, O Vampiro, também capadura com outros casos de Fantasma, edição que foi organizada pela Marina Senna, em comemoração aos 200 anos dessa obra, dessa obra fundamental, vários textos extras, que destacam o impacto dessa obra para o desenvolvimento da literatura de vampiro. Lembra? Quando você pensa em histórias de vampiro, você conhece vampiro pobre? Já viu vampiro mendigão? Nunca viu, né? Porque vampiro sempre é sedutor, aristocrata e tal, sempre tem um ar de mistério, sempre vem de terras estrangeiras. Tudo isso nasceu aqui, nesse aqui. Drácula tem suas gênese aqui, Carmila tem suas gênese aqui, Vaneio Vampiro tem suas gênese aqui. Então, também é outra obra que você encontra lá no Sebo Cripsidra, vou deixar o link também aqui embaixo, beleza? Fica a dica, tá? E até mesmo por conta dessas questões aí que eu apontei, eu sempre fiquei imaginando como pesquisador do gótico, como amante do gótico, como que uma obra dessa, o Fantasma Goiânia, não estava disponível no Brasil, até mesmo para ajudar escritores e escritores a se inspirarem nesse tipo de produção, né? Mas meus sonhos se realizaram, meus pesadelos se realizaram, porque finalmente, nesse ano, a editora Sebo Cripsidra, novamente em parceria com a Ete Editorial, está lançando a edição em português de Fantasma Goiânia. A campanha para a publicação da obra já passou dos 100% em poucos dias após a abertura da campanha e promete, além dos oito contos originais da publicação, contos adicionais e outros textos extras nas metas estendidas. O Fantasma Goiânia vai ser o quarto livro dessa coleção aqui, Imaginário Gótico, que iniciou com a obra O Aparicionista, de Friedrich Schiller, obra essa, considerada o primeiro romance gótico alemão que fomentou a produção gótica nas terras alemãs e que foi seguido pelo necromante do Flammenberg, que, inclusive, eu vou até aproveitar essa campanha da Fantasma Goiânia para pegar também o Necromante para poder completar aqui a coleção, tá? O segundo foi o Necromante, né? Que eu vou pegar aí nessa campanha e o terceiro foi justamente aqui o Vampiro do Polidó e o quarto vai ser o Fantasma Goiânia. Essa coleção foca em importantes títulos da tradição gótica que permanece ainda inédito no Brasil. Lembrando também que se você quer colocar para fora seus demônios e interiores, então vem para as trevas comigo para o Como Crastões que Vendem, onde você vai escrever, publicar e saber como divulgar seus contos e romances de literatura gótica, de horror, ficção científica, weird fiction e também fantasia. Olha o link aí, conheça a proposta do Como Crastões que Vendem no link na descrição, assim como também da campanha para você apoiar essa fundamental obra da literatura gótica para quem gosta da literatura gótica, que é o Fantasma Goiânia, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, também de você compartilhar para pessoas que você sabe que curte literatura gótica. Agradeço demais a sua presença em mais esse vídeo. A gente se vê na próxima. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!